Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar